E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com mais um vídeo para vocês, bem interessante. E vamos estar fazendo um teste entre o isopor e a acetona. Será que combina? Bom, então vocês vão ficar sabendo hoje. Ah, também agora eu tenho alguns amiguinhos aqui que vão me ajudar. Que vão me ajudar aqui nos vídeos. Olha só que legal. Ok? Bom, e vamos lá. Vamos para o teste. Eu vou estar baixando um pouquinho aqui para o ISO, para vocês verem melhor, para vocês terem aí uma melhor visualização do teste. Aí, está legal. Bom, deixa eu colocar minha luva aqui. E vamos lá. Bom, aqui eu vou estar jogando a acetona aqui em cima, para vocês verem o resultado. Olha só o que acontece se o isopor entrar em contato com acetona, esmalte, aquelas tintas à base de esmalte, solventes e também gasolina. Vai acontecer isso. Olha só, pessoal. Parece aquele filme lá do predador do alien, né? Que ele solta aquela gosma e vai corroendo tudo. Olha só. Olha o que acontece com esses produtos químicos. Bem interessante, não? Teve um outro vídeo que eu fiz para vocês. O que vocês não podem estar usando. Cola à base de solvente. Cola à base de solvente, vai dar reação, vai entrar em contato com o isopor e dar reação e derreter. Eu vou até fazer um teste aqui para vocês já, para vocês verem como que é. Olha só. Eu estou aqui. Tem uma hora que eu fico olhando aqui na telinha e aqui eu acabo me perdendo. Bom, então vamos lá. A plaquinha de isopor. E eu vou passar aqui para vocês verem a reação que dá. Olha só. Eu vou fazer isso aqui. E eu vou olhar aqui, pessoal, na telinha aqui, que fica mais fácil para mim. Ok? Olha só. Deixa eu focalizar aqui. Olha o que está acontecendo. Deixa eu passar nessa parte aqui também, que vocês vão até ter uma ideia melhor. Olha aqui. Fiquem vendo o que vai acontecer. Olha só. Cola à base de solvente, vocês não podem passar no isopor. Olha como está ficando. Já deu para ter uma ideia, né, pessoal? Olha só o que aconteceu. Deixa eu focalizar aqui. Eita, tá, tá. Isso. Como eu estou do isopor, ele derrete e está até varando na minha mão já. Olha o que virou. Esclarecido aí. Teve alguns inscritos que andaram usando cola à base de solvente para fazer a colagem de isopor. Aí depois me falaram, Marco, eu fui passar a cola no isopor e derreteu tudo. Então, eu acho até no outro vídeo que eu fiz, quando eu estava fazendo a colagem das placas de isopor, que tem que ser a base d'água, de solvente não pode, pessoal. Ok? Então, vamos lá. A colopsita piano, olha que teste legal. Olha que teste legal. Luva de segurança, fundamental, porque a acetona, ela resseca muito a pele. Então, eu tenho que usar uma luva para estar fazendo esse teste. Vocês viram, pessoal? O que acontece com isopor, se ele entra em contato com acetona? É isso daí. Bom, pessoal, é isso aí que acontece com isopor e acetona. Bem interessante, né? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixe seu like. O like ajuda muito no crescimento do canal. Se não sou inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Também pode estar deixando embaixo aí nos comentários dicas de vídeos. Na medida do possível, eu estarei fazendo para vocês. Um grande abraço a todos e valeu! E ative o sininho de notificações de novos vídeos.